Olá, muito bom dia pra você. Veja os destaques desta quinta-feira, 25 de março. O governo anuncia a Secretaria de Combate à Pandemia e reforço da vacinação. A meta é aplicar um milhão de doses por dia. E o presidente Jair Bolsonaro anuncia Comitê de Combate à Covid com governadores e Congresso Nacional. A partir de hoje está proibido usar alguns tipos de máscaras nos aeroportos e aviões. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. Oito Horas em Ponto em Brasília, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Um milhão de pessoas por dia. Essa é a meta de vacinação do Ministério da Saúde para combater a Covid-19. Em coletiva imprensa, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a transparência na gestão, a união com a ciência e a sociedade e o avanço na vacinação em massa. Na primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga afirmou que o governo quer ampliar em pelo menos três vezes o número de pessoas vacinadas por dia contra a Covid-19 no país. Segundo o ministro, atualmente 300 mil pessoas são imunizadas por dia no Brasil. De, em curto prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação para um milhão de vacinas todos os dias. Também, segundo o ministro, vai ser criado um braço específico no Ministério da Saúde para tratar da Covid-19. A nova Secretaria Especial de Combate à Pandemia deve funcionar 24 horas por dia e vai contar com um comitê técnico para coordenar a elaboração de protocolos assistenciais no tratamento da doença. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia. A sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. O ministro da Saúde afirmou ainda que vai começar a visitar os hospitais para verificar o que pode ser melhorado no atendimento dos pacientes infectados. Queiroga destacou que, como ainda não há tratamento específico para bloquear a replicação do vírus, a vacinação em massa é a saída mais importante no momento para conter a contaminação. E o ministro aposta na união de governo, sociedade e entidades científicas para avançar na busca de soluções. Vamos trazer todos para o Ministério da Saúde para que possamos unir esforços para vencer essa grande dificuldade sanitária. A estimativa do Ministério da Saúde é distribuir mais 35 milhões de vacinas em abril. O mês de março deve fechar com 30 milhões de doses. O Ministério também autorizou mais leitos de UTI para tratar pacientes graves de covid. O Ministério da Saúde autorizou mais 685 leitos de UTI para 11 estados e o Distrito Federal. Destes, 54 são pediátricos. O repasse total para custear esses leitos será de mais de 32 milhões de reais transferidos em parcelas mensais. Nesta quarta-feira, o Instituto Butantan entregou outras 2,2 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Já a Fiocruz fez um ajuste no cronograma de entregas da vacina de Oxford. A previsão agora é entregar ao Ministério da Saúde 100 milhões e 400 mil doses nesse primeiro semestre. No segundo semestre, serão mais 110 milhões de doses. Já com o domínio da tecnologia para a produção nacional do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina. Sobre o abastecimento de oxigênio no país, a Anvisa disponibilizou um painel que permite acompanhar a produção, o consumo e a distribuição de oxigênio no Brasil. Os dados são fornecidos pelas empresas fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal. E para abastecer o estoque no Amapá, nesta semana, a Força Aérea Brasileira transportou mais de 19 toneladas de cilindros de oxigênio líquido para o Estado, além de 257 cilindros de oxigênio provenientes de Belém do Pará. E o Brasil está perto de ter mais uma arma contra o coronavírus. A Anvisa autorizou que o Instituto Butantan teste um soro para prevenir a infecção, além de evitar o agravamento dos sintomas da doença. E até amanhã, o Brasil recebe novos insumos para a produção nacional de vacinas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a chegada do material vindo da China será suficiente para a produção de 32 milhões de vacinas pela Fiocruz. Ernesto Araújo foi convidado pela Câmara e pelo Senado para falar sobre as prioridades da política externa brasileira em 2021 e sobre a atuação da pasta nos esforços para a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro anunciou também a chegada até a próxima sexta-feira de três voos da China com mais de mil litros de IFA. Permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Então isso já vai se acrescentar mais do que dobrar a capacidade de vacinação que nós já temos neste momento. O Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados na China no mundo. De acordo com o ministro, o cronograma de vacinação está avançando. E a partir do segundo semestre, o Brasil deve se tornar autossuficiente na fabricação de vacinas e que o governo concentra esforços diplomáticos para negociar a compra de insumos. No último sábado, depois de uma reunião na Casa Civil, nós, Itamarati, fomos acionados para ajudar a obter insumos para medicamentos de intubação e aparelhos para fazer oxigênio. Para ver ao redor do mundo onde estão disponíveis esses equipamentos e insumos nas especificações necessárias. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê que vai se reunir toda semana para concentrar os trabalhos de combate à pandemia. Uma ação de união entre os poderes contra a doença. O governo federal une esforços com os poderes legislativo, judiciário e governadores contra a pandemia. A nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui se enquanto. A intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia, a vida em primeiro lugar. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de governo que vai se reunir semanalmente para definir políticas de enfrentamento à pandemia. Um dos focos é agilizar a vacinação em massa para reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, estado e união. Com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O presidente do Senado vai coordenar outra frente de trabalho junto aos governadores. Ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes. Como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante, exemplo e esperança. E olha, um alerta. A partir de hoje, está proibido usar alguns tipos de máscaras nos aeroportos e aviões. A Anvisa alterou uma resolução de dezembro de 2020 para garantir mais segurança aos passageiros. É pra valer. A partir desta quinta-feira, os aeroportos não vão mais permitir a entrada de passageiros com máscaras como a de crochê, tricô, bandanas, lenços ou protetores faciais usados sem máscara de proteção por baixo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, esses modelos não atendem as medidas mínimas de proteção contra o coronavírus. As máscaras de algodão ou tricoline são permitidas e devem ter mais de uma camada de proteção, ajuste adequado ao rosto, tampando totalmente o nariz, boca e queixo. E para preparar o setor aéreo pós-pandemia, o governo federal vai repassar um bilhão de reais para modernizar a aviação regional. A meta é preparar o Brasil para que em 2025, 200 cidades ofereçam voos regulares, quando hoje são 96. Uma parceria público-privada pretende qualificar oito aeroportos do Amazonas e um bilhão de reais serão repassados a outros 112 municípios do interior para modernização de terminais. investimentos importantes garantindo o aumento da capacidade dos terminais de passageiros, melhorando a capacidade das nossas pistas de pouso e decolagem. Nós vamos trabalhar para que a nossa aviação possa ter uma retomada cada vez mais rápido após essa crise. E como forma de preservar empresas e empregos em meio à pandemia, o governo anunciou a prorrogação do pagamento do Simples Nacional. O presidente Jair Bolsonaro explicou que a medida vai beneficiar todas as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais. Você sabe o que é um pré-vibarco? São aquelas embarcações que levam todos os serviços de uma agência convencional do INSS para comunidades que vivem isoladas no norte do país. Os ribeirinhos recebem atendimentos sobre aposentadoria, auxílios em geral e salário maternidade. Ao todo, cinco unidades do barco flutuante prestam atendimento às comunidades que vivem isoladas no Amazonas, Rondônia e Pará, todas já em operação. Os serviços ofertados são os mesmos de uma agência comum do INSS. Aposentadorias, pensões, auxílios e salário maternidade. A diferença está na mobilidade. As agências flutuantes percorrem os rios da Amazônia com a missão de encurtar as distâncias. Vale ressaltar que durante a época da pandemia, esta foi a única agência que permaneceu aberta no país, levando todos esses direitos e todas essas ações a essas comunidades. A Alana dos Santos, agricultora, conta que antes perdia vários dias para chegar a uma agência. Com o breve barco, a viagem foi bem mais rápida. A gente saiu de lá, de onde a gente mora, cinco horas da manhã, para chegar aqui, vai seis horas, vai seis e meia. Nem todo mundo tem transporte para vir aqui, né? Então, tem passagem, aí nem todo mundo gosta de dar passagem, nem todo mundo gosta de vender passagem. Aí, a gente está um pouco difícil para a gente chegar até aqui. A expectativa de atendimento é que passem pelas cinco unidades flutuantes do INSS mais de 10 mil segurados. E isso leva em consideração a lei da oferta e da demanda de cada município em que o barco vai realizar a missão. Municípios e o Distrito Federal já podem fazer a inscrição para aderir ao Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, que faz parte das ações do Casa Verde e Amarela. A meta é beneficiar mais de 100 mil famílias até o fim deste ano. Quem nunca sonhou em ter uma casa para chamar de sua? Ou mesmo ter uma moradia digna com banheiro, piso, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, adequadas. Esse sonho agora vai se tornar realidade dentro do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional. Serão beneficiadas famílias com renda mensal de até 2 mil reais, escritas no Cadastro Único do Governo Federal e que não possua outros imóveis no território. Com os recursos que nós já possuímos, o objetivo da política de regularização fundiária para o ano de 2021 é o atendimento de mais de 100 mil famílias. E é só a partir da inscrição do município que a cidade poderá ter direito a se apropriar do programa. Através da inscrição, o município informará quais são as áreas prioritárias para receber investimento federal. O governo federal lançou em 2020 o programa Casa Verde Amarela, que tem como meta atender e melhorar até o fim de 2022 a moradia de 1 milhão e 200 mil famílias. E a gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri